Carnaval é aquela procura pra pegar o seu abadá, movimentação intensa na central do carnaval durante toda essa semana, porque começou já a entrega dos abadás, né? Vamos ver então como é que tá o movimento por lá, a Lara foi conferir e tem um esquema especial, inclusive de segurança, montado pra entrega desses kits. Oi Lara, antes da sua matéria, né? Porque a gente tem a sua matéria que você fez aí da entrega do abadá, vamos conversar então sobre esse esquema de segurança montado que já começou a Operação Abadá, né? Isso mesmo, Sil, essa Operação Abadá foi montada nessa região aqui, próximo à rodoviária, próximo ao início da Avenida Paralela, onde tem dois grandes shoppings que estão fazendo a entrega desses abadás. Cerca de mil policiais militares e civis vão estar nessa Operação Abadá 2024, que já foi lançada aqui no segundo piso do shopping, como você falou, desse shopping de onde eu falo, tem a central do carnaval, que tem uma movimentação de cerca de 6 mil pessoas por dia. As equipes da Operação Abadá vão ficar distribuídas na parte interna e no entorno desses estabelecimentos comerciais. Outros pontos de entrega, revenda e trocas de abadá também vão receber uma atenção especial das forças estaduais de segurança. Bases móveis da PM vão estar nessa via de acesso. Os foliões podem denunciar por meio dos telefones 181 ou 190 qualquer atitude suspeita. Eu estive ontem conversando com essas pessoas que estavam pegando o abadá. Vamos acompanhar como está essa movimentação aqui em um desses shoppings? É isso aí, a gente está na semana oficial do carnaval. E não se fala em outra coisa, né? Eu cheguei aqui num dos pontos que distribui abadás, onde as pessoas vêm pegar o abadá que já foi comprado. Está cheio, viu? Cerca de 6 mil pessoas passam todos os dias por aqui. Nesse lado aqui, está o pessoal que vem pegar o abadá dos camarotes, gente que vai para a festa de noite. E do lado de cá, tem a galera que vai para o Filhos de Gandhi. Essa longa fila aqui, toda é formada por foliões que vão para os Filhos de Gandhi. Vou tentar conversar com eles agora. Bom dia! Já é tradição sair no Gandhi ou vai sair pela primeira vez? Não, já é tradição. Quantos anos? Há 12 anos eu saio no Gandhi. E a expectativa é grande quando vai chegando o carnaval para pegar essa fantasia? É, a gente se prepara, né? Todo ano mesmo. É emocionante. Eu vou tentando passar por aqui. A fila está grande. Como eu falei, cerca de 6 mil pessoas todos os dias passam por aqui, por esse espaço, para entregar os abadás. Esse ano tem uma expectativa de que a vinda de abadás em Salvador aumente aí cerca de 25%. Esse aqui é Joaquim Nery, é o diretor da Central de Carnaval, de onde a gente fala. Joaquim, muita gente passando por aqui, né? Vocês têm uma expectativa de aumento de vendas nesse ano de 2024? É, o carnaval está muito animado. O que a gente viu aí nesses primeiros dias, né? Que pré-carnaval foram as ruas lotadas. E isso, o resultado final a gente vai ver nos seis dias oficiais. Ou seja, a movimentação por aqui está só começando, né? Ao longo da semana, muita gente ainda vai passar por aqui para pegar o abadá. Isso, é muito bonito quando a gente vê os turistas chegando. Muitas vezes eles chegam no aeroporto e saem direto do avião e vêm para cá. Então você vê eles arrastando mala pelo meio do shopping, porque na ansiedade eles vêm pegar o abadá primeiro para depois ir para o hotel. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente. Joaquim Nery é o diretor da Central do Carnaval, falando para a gente sobre essa entrega de abadá. Já tem música do Carnaval tocando aqui, tem gente animada, como vocês podem ver. É aquele clima de folia que está chegando, está na boca. E essa movimentação por aqui de quem vem pegar o abadá vai ser ainda mais intensa pelos próximos dias, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Então, reforçando, Silvana, que essa operação abadá, ela conta com bases móveis da polícia militar nas vias de acesso e nos pontos de retirada, com equipes à paisana da polícia civil e também com um tótem para registro de ocorrências na delegacia virtual. Esse tótem vai funcionar aqui dentro do shopping da Bahia. Ontem, dois homens foram presos, suspeitos de aplicar um golpe em uma loja de vendas de abadá. O golpe funcionava assim, Silvana. Esses homens compravam um abadá, utilizavam o cartão de crédito para fazer esse pagamento e depois eles estornavam essa compra, repetindo esse processo várias vezes. A fraude está avaliada em 80 mil reais. Esses dois homens estavam dentro de um grande shopping aqui de Salvador e outros dois suspeitos que também estariam envolvidos nesse golpe ainda estão sendo procurados pela polícia civil. Silvana. Tá bom, Lara. Obrigada, hein? Tá aí as informações, então. E você que for pegar seu abadá, vai, fica atento. A gente sabe a polícia está trabalhando nessa operação. A Central do Carnaval também organizou de forma, como sempre, né? Tudo muito bem organizado para a retirada. Mas entrega naquela sacolinha bonitinha, coloca numa outra mochila, né? Não sai com a sacola assim na mão para também não chamar atenção, né? Obrigada, viu, Lara?